Você já deve ter falado. Segunda-feira eu começo minha caminhada. Hoje estou muito cansada. Vou de elevador mesmo. Esqueci a garrafa de água de novo. Não aguento mais essas varizes. Mês que vem eu agendo minha consulta. Que vergonha dessas varizes. Estão cada vez maiores. Ah, vou usar uma calça. Essa saia vai mostrar muito essas varizes. Hum, vou comprar mais uma blusinha. Depois eu guardo dinheiro pra tratar as minhas varizes. As desculpas são sempre as mesmas, não é verdade? Deixando sempre nossa saúde como última prioridade. É por isso tudo que hoje, no dia 5 de agosto, dia da saúde, eu quero falar pra você deixar sua saúde como prioridade. Atitudes simples como beber mais água, andar mais de escada, fazer exercício físico, alimentação regular, alimentos saudáveis, vão trazer mais benefícios pra sua saúde. E se você tem varizes, aliado a tudo isso que eu já falei, consultar regularmente o seu cirurgião vascular e angiologista, te trará muito mais saúde na sua circulação. E quero te chamar para o movimento, movimente suas pernas. Coloque a hashtag aí aonde você fazer seu exercício, no seu dia a dia, com as suas atitudes mais saudáveis, que eu gostaria muito de ver. Tá bom? Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.